Então, para eu fazer essa experimentação aqui, eu trouxe para vocês meus mini postezinhos, que são as lâmpadas de 12 volts aqui. Essas são lâmpadas comuns de farol de moto, geralmente são utilizadas essas, farolete de carro. Existem lâmpadas de voltagem menor, por exemplo, lâmpadas utilizadas para lanternas, que dá para vocês fazerem experimentos com elas também, inclusive com pilhas mais fraquinhas. Então, é só você verificar o que tem disponível na sua cidade, no seu bairro, o que é mais fácil de você comprar. Isso aqui foi o mais simples para eu poder construir e eu acho que é mais fácil de encontrar em qualquer lugar. Bom, para fazer a ligação aqui, a gente tem que saber que existe um polo negativo na bateria e um polo positivo. O que significa isso? Que você vai conseguir retirar daqui o fluxo de elétrons por um polo e esse fluxo de elétrons vai retornar para a bateria pelo outro polo. Então, eu vou retirar com o fio vermelho aqui do lado positivo da minha bateriazinha, que é o meu gerador aqui no caso. E o lado negativo está aqui. Agora, eu vou pegar esses fiozinhos e vou fazer uma ligaçãozinha aqui na lâmpada. Então, a lâmpada, ela tem nessa parte metálica dela aqui, a parte que vai receber uma parte aqui, né, da energia do fluxo de elétrons e a parte da base aqui do bulbo, ela vai ter outra funçãozinha aqui na lâmpada. Então, a lâmpada, o fluxo de elétrons passa pelo filete aqui. Então, quando a gente vai demonstrar, a gente coloca uma parte aqui em contato com a base da lâmpada e outra parte com essa parte lateral. Se eu colocar meus dois polos da bateria aqui, olha só, não tem o fluxo de elétrons. Por quê? Porque uma parte está ligada a um lado do meu filete, outra parte está ligada do outro lado. Então, eu tenho que garantir que os filetes, os dois lados deles, se liguem aos meus cabos. E aí, o fluxo de elétrons vai passar aqui e retornar a bateria e da bateria retornar para a minha fiação aqui. Aí, eu consigo fazer esse sistema funcionar.